O Mundial de 63 que nós fomos abrir no Rio de Janeiro, nós éramos os favoritos absolutos, junto com os Estados Unidos. Porque uma semana antes, nós tínhamos perdido para eles aqui nos Jogos Pan-Americanos em São Paulo, por 22 pontos de diferença. Uma semana depois, fomos para o Rio, para disputar o Mundial, eles com a mesma equipe e nós também. E lá nós ganhamos deles no jogo final por 85-81. Mas nós éramos uma equipe favorita. Em todas as competições, nós éramos os favoritos em Olimpíadas favoritos a medalhas e em Mundiais favoritos ao título.